Tarrachá, 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 tarrachá Chego no clave, mal é outro voo e sou no som Tudo a tarrachá, e eu não para a privar Este é meu Deus, é sequer que é bom de chegar Primeira tela de peruar, entrou pra matar Será que é hoje que eu vou acertar? Vou lhe pedir, pedir pra dançar Ela me disse que eu não sei dançar E eu lhe disse que eu também não sei dançar Vamos ao Tarrachá Chego no clave, tarrachá Vem e cor lá Chego no clave, vou te ensinar A Tarrachá Chego no clave, tarrachá Vem e cor lá Chego no clave, vou te ensinar A Tarrachá Tu chegas bem perto Eu fico quieto Tu não tá despertando Esse calor que me mata Tu chegas bem perto Eu fico quieto Tu não tá despertando Esse calor que me mata Obrigado por assistir Eu vou te ensinar